O diálogo da literatura com outras áreas da cultura. Esta é a proposta da sexta edição da Feste Poa Literária. A programação deste ano foi lançada nesta terça-feira com a presença do escritor anfitrião Altair Martins. O catarinense Cristóvão Teza será o escritor homenageado da Feste Poa Literária em 2013. A programação terá, desta vez, um escritor anfitrião, o vencedor do prêmio Moacir Esclier, o gaúcho Altair Martins. A ideia é fazer uma leitura da obra dele. Então fiz um pedido, somos da mesma editora, eu e o Teza, um pedido de todos os livros que a editora publica dele, fazer uma leitura geral. E a ideia é essa, é ser o escudeiro do Cristóvão Teza, tentar aproveitar ao máximo os eventos também, como eu sempre faço no Feste Poa, assistir colegas, se der para frequentar a oficina também, eu estou com essas ideias todas. No fundo, eu estou aqui para curtir a Feste Poa, sob este selo de anfitrião, que é tudo novo. A gente está tentando desbravar o que fazer, já que é o primeiro, uma honra ser o primeiro, e tentar ver o que a gente pode fazer com o anfitrião, como eu possa colaborar com a Feste Poa. A programação da Feste Poa Literária deste ano tem novidades. Além de homenagear pela primeira vez um escritor de fora do Estado, o evento terá um concurso para contistas estreantes e o lançamento de um programa de formação de mediadores de leitura. Esse programa, essas iniciativas e atividades que vão ser inauguradas agora em maio, que vão se estender ao longo do segundo semestre, e se possível emendar com o ano que vem, voltados para a leitura, formação de leitores e mediadores de leitores, de formação, se usa muito a palavra animadores e incentivadores de leitura, hoje em dia, é no sentido de ampliar essa visão da maneira como se lê a literatura, da maneira mais aberta, mais em contato com outras linguagens, desapegada um pouco daquele sentido didático e curricular que é trabalhado nas escolas e na academia. Mais de 50 atividades concentradas entre os dias 10 e 19 de maio irão movimentar outra vez a capital gaúcha em nome da literatura. O Festival sempre se caracterizou pela parceria, é uma comunhão dos escritores, artistas, de todas as áreas, músicos, e desde a primeira a Festival foi muito democrática nesse sentido. Acho que esse passo também de pegar um escritor de fora do Rio Grande do Sul, já é um passo além, também isso contempla o patrocínio, porque é um evento que ele cresceu, recebeu apoio da iniciativa privada, apoio da iniciativa pública ele sempre teve, e ao crescer também ele tem que dar uma resposta, eu acho que atrair escritores de fora, eu acho que o Anfitrião também faz esse gancho entre a literatura local e a literatura produzida no restante do Brasil. Eu acho que o Festival criou uma diferença também em relação à Feira do Livro, tornou-se um evento de primeiro semestre, numa época maravilhosa que é maio, os primeiros friozinhos de maio, eu sempre digo assim que é gostoso saber que nos primeiros friozinhos de maio a gente tem o Festival Acontecendo de maneira democrática, gratuita, com acho que agora mais de 50 eventos. Então é uma satisfação ver ele tão grande assim. Até junho, na Usina do Gasômetro, acontece a terceira edição da Mostra Tragicômica de Teatro, e a mostra reúne 12 espetáculos, todos apresentados na Sala 504, sempre com início às 8 horas da noite. Quem está organizando essa mostra, está aqui para falar desse trabalho, é a Pati Secato, Bob Bales, tudo bem? Tudo bom, querido. Bacana, olha só, começou então, agora dia 12, né? Isso. E já essa semana, ainda tem dia 19, então, 20 e 21, As Mulheres que Amavam Gainsbourg. É isso, Bob? Isso. É um espetáculo que eu fiquei muito emocionado com o resultado final. É uma homenagem ao Sérgio Gainsbourg, né? Ele, tu vê, o cara nasceu em 28, 1928, morreu no início dos anos 90. Então a gente faz toda uma releitura da obra dele, é um grupo de atores e cantores sensacionais. Nessa equipe entrou agora o Léo Ferlauto no teclado e piano. Então é um trabalho muito bonito, mesclando música, teatro, falando sobre a vida do Sérgio, né? Esse cara é tão polêmico e tão moderno. Muita gente lembra da música dele, mundialmente famosa, que é a Getem, né? Que embalou tantas noites de amor de várias gerações. Mas ele é assim, ele é um grande poeta, um grande escritor, um grande cineasta. E a gente está muito feliz de estar participando da Mostra Tragicômica, porque, na verdade, é uma mostra muito especial, feita com muito carinho, que está na sua terceira edição. E esse ano, a gente está na usina do gasômetro, na sala 504, um espaço muito bacana. E as pessoas precisam conferir toda a programação no site. Pois é? Daqui a pouco o comento. São dois espetáculos, né? Além de as mulheres que amavam Gansburg, Sérgio, outros espetáculos também acompanham a mostra, né? Sim, são dois espetáculos com gêneros bem diferentes, né? São três diretores. A mostra, ela sempre é retrospectiva do ano anterior. Então, os três diretores que trabalharam dentro da Cômica o ano passado, Bob Bale, Júlio Conte e Pathy Secato. São três espetáculos, cada um desses diretores e três espetáculos convidados. Os convidados, nós temos a Goela Baixo, Por Que Tu Não Bebes? da Margarida Leônio Peixoto e do Marcelo Adams. Temos Uma Fada no Freezer. A gente já está vendo imagens do Clube dos Cinco. E tem Minha Direção. E temos também como convidados o Zucos. Esse espetáculo, Clube dos Cinco, a Pathy foi uma pessoa muito importante no processo de criação desse espetáculo porque a gente aproveitou os atores que estavam estudando na escola, né? Lá na Cômica. Descontando. Aí já é Back to Beyond, do Júlio Conte. E são espetáculos maravilhosos, de uma sensibilidade. E eu fico tão feliz com o Porto Alegre que cada ano a gente está com opções culturais tão sensíveis para o público. e esse espetáculo do Júlio Conte é incrível. Ele fez uma temporada só, né, Pathy? Fez. Isso é uma coisa importante. Esses espetáculos aqui raramente vão entrar em temporada. Alguns sim, mas a maioria não. Porque a temporada hoje em dia é cara, não é viável para o artista. Então, geralmente, a gente está se reunindo em eventos para poder mostrar os espetáculos. E eu acho também que para os alunos de teatro é quase uma faculdade, porque a gente passa por espetáculos de várias culturas, de várias nações diferentes do nosso mundo, né, vamos dizer assim. O Sérgio Gensburg, por exemplo, ele traz a cultura francesa. O Goela Baixo traz a cultura russa. O Essebeck Tibion traz a Alemanha e a Inglaterra, né, para dentro da nossa cultura também. O Zucos, por exemplo, foi um espetáculo jovem do Dade, que trata sobre psicopatas jovens, que é um assunto muito em voga hoje. Ah, que medo. É, eles, só sobre o que pensam. Que medo. Mas é importante refletir sobre esses temas também, né? Exatamente. São temas importantes. O teatro é um lugar onde ainda é o último reduto, né, do pensamento, eu acho, livre, né, onde você vai e sai diferente. A Sala 504, a gente tem tudo o que precisa. A gente fez, assim, o Júlio Conte mesmo, ele, quando ele entrou na Sala Reformada, ele pensou, pô, em qualquer lugar do mundo, né, esse pequeno teatro seria, assim, muito valorizado. Pátice, Bob, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando que a mostra tragicômica de teatro fica até junho na Sala Usina do Gasômetro, ali na Sala 504 da Usina. Obrigado. Todos os sinais de semana um espetáculo diferente. Muito obrigado. Bem, a gente vai a um breve intervalo e no próximo bloco tem um comentário musical de Paulo Moreira, a nova exposição da Galeria ESPN e o músico Kimi Freitas fala do seu novo show com o repertório do CD Dalma. Agora vamos falar de música com o jornalista Paulo Moreira da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Muitos eventos de jazz estão chegando por aí, é isso? Muitos eventos de jazz estão chegando por aí, tá certo. Porto Alegre de fora, como sempre. Que pena. Mas agora em maio, deixa eu pegar minha cola aqui, 9, 10 e 11 de maio em Pelotas, tem o Pelotas Jazz Festival 2013 com muitas atrações locais, regionais e nacionais. Entre elas, eu vou dar uma passadinha rápida porque a gente vai falar mais perto do festival, vai falar mais sobre ele. Mas vai ter Toninho Horta, vai ter o trombonista Raul de Souza, o bandolinista Hamilton de Holanda, João Donato, Gilson Peranzetta com Mauro Senise, quer dizer, atrações nacionais, além dos gaúchos, James Iberato, Luciano Maia, Delicatessen, Diamandu Costa, um monte de gente. Mas a grande notícia da semana foi a divulgação da programação da edição deste ano do BMW Jazz Festival que vai acontecer em São Paulo nos dias 6, 7 e 8 de junho e no Rio de Janeiro de 8 a 10 de junho. Pois a curadoria do BMW Jazz Festival composta pelo grande crítico musical Zuzo Amendimelo, pelo filho do Paulo Albuquerque, o Ricardo Albuquerque, pela Monique Gardenberg e pelo músico Zé Nogueira, vão trazer esse ano para o festival um cara que é o sonho dourado de todo mundo que gosta de música nos últimos 30 anos. Esse cara aqui, ó, esse cabeludo aqui, ó, que está aqui, ó, vou mostrar aqui para o Serginho, esse cabeludo aqui, ó, quem gosta de música sabe quem ele é, pois quem não sabe, eu vou dizer, o nome dele é Pat Metini, pois é, o BMW vai trazer para São Paulo e para o Rio de Janeiro pela primeira vez para o Brasil e todo mundo está enlouquecido com isso nas redes sociais, Pat Metini e essa banda aqui é a Unity Band que tem o saxofonista Chris Potter junto com ele, Ben Williams no baixo e Antônio Sanches na bateria, mas não é só isso que tem no festival, tem também essa coisinha querida aqui, ó, Esperanza Spalding, ó, vou mostrar aqui para o Serginho, Esperanza Spalding, a nova sensação do jazz dos últimos anos, baixista e cantora, lançou esse aqui, é o quarto disco dela, Radio Music Society, ela vem fazer o repertório desse disco, além deles, tem ainda o maravilhoso pianista Brad Meldau, que está aqui, ó, com o seu trio, com o Larry Grenadier e o Jeff Ballard, tem ainda Joe Lovano e David Douglas Quintet, dois caras da geração anterior, maravilhosos, fazendo homenagem ao grande mestre Wayne Shorter, vai ter o resgate do Egberto Gismonti e uma orquestra chamada Orquestra Academia de Danças, Academia de Danças era o grupo que o Gismonti teve na década de 70, então a gente está esperando que ele vá resgatar aquelas composições maravilhosas dele daquela época, Frevo, Maracatu, etc, nesse show, e tem também um cara da novíssima geração, chamado Jonathan Blacon, baterista, que está com tudo no momento e que vai fazer certamente um grande show, olha, de 6 a 8 de junho em São Paulo e de 8 a 10 de junho no Rio de Janeiro, olha, não dá para perder, eu já estou arrumando as malas, já estou pronto para ir, né? Paulo, em sessão jazz, então, na Rádio FM Cultura 107,7, sempre de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, atrações dessa semana. Hoje, quarta temática, quarta-feira, o dia da quarta temática, hoje nós vamos fazer um pequeno passeio pela extensa e maravilhosa carreira de um dos maiores nomes da história do jazz, Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington, eu vou rodar o Duke Ellington com orquestra ao vivo, as suítes que ele compôs, ele ao lado do saxofonista Coleman Hawkins, ele tocando piano sozinho e de trio, e vou tocar também uma sessão muito interessante que ele fez chamada Jazz Violin Session, ele, dois violinos e um violista, um dos violinistas Estepano e Grappelli, quer dizer, não dá pra perder. E semana que vem, Newton, na quarta temática, a gente vai mostrar as atrações do BMW Jazz Festival pra vocês, não percam, viu? Sessão Jazz, segunda a sexta, das oito às dez da noite, 107,7 FM Cultura. Olha, fica aqui com a gente que daqui a pouco a gente vai conversar com Kili Freitas e Vinícius Corrêa lá no nosso palco de shows de Estação Cultura, mas o Espaço Cultural da SPM apresenta duas novas mostras. O artista Nelson Rosa expõe e assina a curadoria da estreante Luisa Brandelli. Confira. Nelson Rosa iniciou a carreira pintando e desenhando e nos últimos anos tem trabalhado com fotografias recortadas de revistas que formam grandes painéis. Na exposição Winchester HDD, o artista se apropria e descontextualiza as fotos. São assuntos de dia a dia, manchetes de assuntos esportivos, assuntos policiais, então no momento que eu pego elas eu tento como se fosse botar num litificador essas imagens e ali eu organizo elas formalmente ou por assunto ou por forma ou por cor e as pessoas vão ter uma leitura diferente delas porque, enfim, eu estou misturando e ali os assuntos não estão como se fosse num jornal ou numa revista. Está separado, digamos, de um jeito diferente. Vendo Água é uma amostra da produção intuitiva da fotógrafa que utiliza a máquina do telefone celular. Eu gosto de ver meu trabalho mais como fotografia como registro porque eu não me preocupo com a técnica até para usar celular e nem com fotografar uma cena extraordinária. Pelo contrário, eu fotografo cenas bem comuns e fotografo como uma forma de ar de bordo. Então, o celular por isso, por ser prático sempre com a gente e aí então me dá um impulso de fotografar, não vou atrás da foto. O Espaço Cultural SPM recebendo dois artistas esse mês faz uma relação entre os dois. Pode explicar um pouco para a gente? Sim, os dois artistas eles seguem uma vertente da arte contemporânea que faz uso ou se apropria de imagens. Imagens que podem vir de um arquivo pessoal ou imagens que foram retiradas da mídia. Essas imagens uma vez compostas e expostas no espaço por sua contiguidade pela forma com que elas estão dispostas no espaço elas acabam gerando uma espécie de narrativa. Existe uma iconologia e uma iconografia próprias mas pelo fato de elas estarem juntas eu passo a fazer uma leitura. Essa leitura em geral ela pode ser vista como autobiográfica porque é isso que vai acabar dando sentido a essas imagens. Eu faço uma leitura entre as imagens. Então essa autobiografia ela acaba de alguma forma expressando uma tensão que existe entre o particular e o coletivo entre o eu e a sociedade e a mídia. 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 Amém. Hoje tem show de Quilifreitas no Teatro Bruno Kieffer da Casa de Cultura Mário Quintana. Ele está aqui acompanhado do músico Vinícius Correio, tudo bem? Tudo bom. Queria, olha só, esse show então com o repertório deste CD da Alba, aqui no CD são 10 músicas, né? Isso mesmo. Contando um pouco da trajetória desse trabalho. É muito legal, né? Esse trabalho foi lançado em 2011 e desde 2011 eu tenho feito vários shows aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, também fora do Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer o lançamento dele na Espanha, né? E agora aí surgiu essa oportunidade, através da Lei de Incentivo à Cultura, né? De viabilizar esse show de hoje à noite ali no Teatro Bruno Kieffer. E semana que vem a gente vai para Santa Cruz do Sul, dia 25, né? E hoje de noite no Bruno Kieffer, às 9 horas. Hoje, nesse show, tu vai estocar as músicas do disco e todos os parceiros que gravaram o disco contigo vão estar no show, entre eles o Vinícius, né? Isso. Todos os parceiros, todo mundo que me ajudou na produção, essa parceria, né? Que houve na produção do CD, todos eles vão estar junto comigo de noite. O Vinícius, né? Que também a gente já tem uma trajetória, assim, a gente também está montando um trabalho paralelo, assim. A gente curte muito, tem muita afinidade. E os outros músicos que também já fazem parte da minha trajetória. O Veco Marques, do Nenhum de Nós, né? Que me ajudou também, foi um co-produtor do CD, assim. Aí tem o Renato Miller, que é o acordeonista, né? E o Jairo Padilha, que é pianista, e a Simone Moore, que é violoncilista. Os dois são da orquestra da Unisc, lá de Santa Cruz do Sul, né? Kili, quais as suas referências pensando neste trabalho, né? Na medida que estamos pensando em música instrumental, esse é um guarda-chuva que cabe muita coisa, né? Sim, sim. Quem escuta o trabalho vai ver um forte sotaque sulista no CD, né? Que é algo que eu me identifico muito, eu gosto muito da música aqui do Sul, né? Mas também tem algumas tendências, assim, algumas vertentes, assim, dentro do jazz, tem um pouco de outros sotaques, assim, um pouco da música erudita, que eu encontro em alguma das canções, assim, do CD. É um CD totalmente de composições, eu sempre falo que é um CD mais de composição do que, propriamente dito, assim, de individualismo instrumental, né? Tanto que os protagonistas, às vezes, das canções, às vezes, nem eu, né? Às vezes, é o violoncelo que está em primeiro plano, às vezes, é o bandoneon, às vezes, é o violão, ou um segundo, terceiro violão, às vezes, é o piano, né? E essa foi a ideia do CD, fazer um CD de composição, mais para mostrar eu como compositor, né? O Kili teve lá no Sessão Jazz essa semana e falou de um projeto muito interessante que ele está fazendo com um escritor chileno. Dá uma rápida pincelada aqui, que projeto é esse? É, um projeto que está em andamento, né? A gente quer terminar até o final do ano, é com o Antônio Scármeta. Para quem não conhece o Antônio Scármeta, é ele que deu origem à obra do filme do Carteiro e o Poeta, que já ganhou o Oscar e tal, né? Eu conheci ele na Feira do Livro, lá de Santa Cruz do Sul, que ele era patrono. Aí a gente teve uma afinidade, já fizemos uma música, produzimos uma música naquele, enquanto ele estava aqui no Brasil ainda, né? E depois que ele foi para o Chile, a gente continuou essa parceria, se comunicando por e-mail, por telefone e produzindo as músicas. Ele cedendo as letras dele, à medida que ele ia me mandando as letras, eu ia musicando e mandando os layouts para ele. E até o final do ano, vai terminar essa produção para fazer o lançamento ano que vem. Que legal. Quem for ao show hoje, é claro, vai ter lá a disposição, vai poder comprar o CD. Sim, inclusive até as 20 primeiras pessoas que vão chegar, vão ganhar um CD. É uma promoção que é algo que a gente bolou para oferecer para as pessoas, assim, para incentivar as pessoas a ir lá conferir o show. E também uma lembrança para levar do meu trabalho, né? As 20 primeiras pessoas que vão chegar, vai ser anotado o nome delas, para depois, no final do show, elas retirarem o CD, né? Legal. O show acontece, então, hoje, 9 horas da noite, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Marquintana, na Rua Desandradas, 736. Obrigado, Paulo. Obrigado, Vinícius Kiefer, pela participação aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço pelo espaço. A Instação Cultura termina agora e a gente se vê na próxima edição. Para encerrar... O som da estrada. Legal. Vamos fazer uma música aí do Dalma. Agora, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto